Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra gente gravar um desafio pra vocês Que é o desafio da música da MC Loma Envolvimento e tal, porque nós estamos muito envolvidos Temos até um cenário aqui, super impersonalizado Só pro nosso beat Mentira Então a gente vai dançar MC Loma em vários lugares Porque MC Loma é o quê? Sucesso É hino A gente vai lutar pela MC Loma Então a gente dá o seu like aí embaixo Se inscreve no canal E segue a gente no nosso Instagram E vamos conferir o vídeo Música Envolvimento diferente Eu enfino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Nossa senhora mãe Que vergonha Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Seto, 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 seto Eu peguei Nossa senhora que barulho Eu não consegui mais acessar Eu atravei Eu jurei que Tava desquebrado a cadeira Eu tava com meu Não sei saber o que na mão Mas não quebrou Foi só o zíper Ainda bem Envolvimento diferente Eu enfino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou defender de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Não precisa e vai gerar Muito menos sem pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Gente, eu vou fazer pra vocês agora uma mágica Pode ser com você ou com você? Qual a que você prefere? Pode ser você? Não era essa mágica, desculpa Ai meu Deus Vamos lá, a mágica consiste aí Feche os olhos Vamos lá, Ana Você tá vendo essa batata? Fecha o olho, Rafa Você tá vendo essa batata, Ana? Você acha que ela está bonita assim, Ana? E agora, gente, a gente vai fazer Um piercing de seta Ai, porra Como agora? Agora, mas agora Envolvimento diferente Eu enfino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Seto, 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 seto e quico devagar Não precisa ir vai gerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar É isso aí, compartilha com os amigos de vocês e... Fiscau, mas só de peixe! Falou!